Essa é a melhor addon de animes. Se liga, tem vários modos. Quando eu falo vários modos, são vários modos mesmo, com vários animes. O legal dessa addon é que ela é especialmente feita para o PVP. Sim, é uma addon pra você sair na porrada com seus amigos. E todos os modos são craftáveis. Ou seja, você derrota um mob, pega o drop dele e crafta seu item. Então eu chamei meus amigos para tirar uma mega batalha nessa addon de animes. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Eu, a Gabi, a One ou o Gabi? Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor dessa mega batalha. Bom, rapaziada, eu chamei todos vocês aqui hoje porque estamos com os modos mais fortes da anime Supreme Universe. Vocês estão prontos? Eu tô pronto, mano. E aí, velho? Tô pronto, tô pronto, tô pronto. Que isso, mano. É o meu novo compérito de guerra que só apanha, mano. Meu Deus. Enfim, meu Deus. E aí, então? Vai deixar? Tá todo mundo aqui reunido. Então, galera, eu quero falar aqui pra vocês. Essa daqui é a melhor addon de animes para PVP. Então hoje a gente vai testar os modos mais fortes dessa addon e tirar o PVP. Ou seja, aqui vão ter dois droppers. Cada dropper vai te dar um modo. Então vai ser três rodadas. Então quem ganhar mais vai ser o grande vencedor. Então é praticamente isso, mas, bom... Gabi. Oi. Sério que você tá de Goku Black? Claro, pô. Meu personagem favorito de Dragon Ball, mano. Pera aí. Um minuto, por favor. Em terra de Goku Black, o Goku é o maior. Esse cara é xarope. Ai, não, hein, Crazy. Não, aí você vai ser meu que bônus. Beleza. Então, rapaziada, ali tem um dropper. Vocês querem decidir na sorte ou um PVP já valendo um ponto? Não, PVP já valendo um ponto. PVP? Então vai. Um, dois, três. Tá valendo. Calma aí, Crazy. Nossa, a Gabi já tá combando ali o Tawama. E o Gabi já veio pro pai, mano? Ô, Gabizinho. Ô, Gabi, né, mano? Ô, Gabi. Ô, Gabi. Sério, é um, Gabi. E aí, Crazy. E aí, e aí, e aí. Faz um comba aí, mano. Eu não tô gostando disso aí não, hein? Ô, Gabi. Ô, Gabi. Ô, Gabi. Beleza. Eu acho que ali a Gabi ganha do Tawama, pra mandar bem a real. E eu acho que aqui eu ganho do Gabi. Mano, Gabi, eu acho que eu acertei mais do que você me acertou, mano. Pra mandar bem a real. Então, eu não faço ideia, mano. Qual foi, Gabi? E aí, não morreu? Pra mandar bem a real, Gabi. Nós tem 40 de vida, mano. Puta, nós tem 40 de vida. Vamos pegar uma espada, peraí. Pronto, agora o PVP rola solto. Nice. Bem, Gabi. Eu pensei que eu dei, Crazy. Quanto você tem? Que eu falo. Não, falou sempre. Três e cinco. Puts, três e cinco. Você, Gabi. Eu falei que eu tinha batido mais, mano. Ai, eu tenho oito. Meu Deus, velho. Bom, um pontinho pro Pais e Crê, mano. Então, Crazy, um a zero. Foi eu primeiro, tá um a segundo. Depois, isso é a Gabi. E por último, Gabi Slow. Então... Obrigado. Ai, mano. Eu acho que eu peguei o Zeus, mano. Uh, eu peguei o Zeus. Ah, do homem. Do homem. Deixa eu ver. Ah, esse superior. Gabi pegou. Beleza. Nossa, rei demônio. E você, Gabi? Então. Uh, Adão, olhos do senhor. Mas, cara, por favor, velho. Colocar uma roupa, cara. É, então, né? É meio complicado. Meu Deus, velho. Você anda aí só de tunguinha, velho. Você tá achando que você é o quê? Você é o Tarzan, mano? Eu acho que eu sou o Tarzan, mano. Cadê as árvores aqui nesse mapa, velho? Bom, o modo mais forte daqui é o do Tauan. Então, acho que a gente já sabe quem focar, né, velho? Beleza, mano. Não pode ser isso. E cair na grama é eliminado, tá? Igual torneio, né? Beleza. É um torneio de Dragon Ball, mano. Então, um, dois, três, valendo. Bora, galera. Pode usar a espada ou não? Pode usar a espada, não. A espada, não. A espada, não. A espada de madeira. A espada de madeira. A espada de madeira. Nossa, até sério. Meu Deus, Tauan. Meu Deus, Tauan. Nossa, eu acho que eu já vou de boa. Não vou de boa não, não. Não, não vou nada. Cara, eu acho que a espada de madeira não vai ser o suficiente, mano. Quero trocar? Realmente. Então, eu acho que é melhor trocar, velho. Tá, vamos trocar. Aí, rapaziada. Num passe de mágica, todo mundo recebeu uma espada. Meu Deus, Gabi. É sério que você já quer vir, mano? A Gabi não aguenta... Nossa, tô vendo todo mundo rodeando. Meu Deus, aqui tá literalmente um certo de batalha. Tá bem complicado aqui, velho. Cara, eu vou jogar na F5, sem meme. Ah, não, ah. Não tem que acertar ninguém, velho. Meu Deus, como é? Na F5 tá muito insano de se jogar, mas eu acho que eu não vou sobreviver. Tá. Um já foi. A Gabi já foi, Gabi. Ah, foi a... Calma, quem foi? Gabi, Gabi, sai da arena. Sai da arena, Gabi. Eu achei que tinha sido Tomã. Boa. Tá, então nós sabemos... Mano, quantos cês são de vida? Eu falo, eu tô com 445. Mano, eu tô com 80 de vida, velho. Tô com 80, mano. Beleza, vamo aí, Gabi. Vamo no Gabi já. Eu tô com 500. Eu tô com 500. Caraca, 500, Tauan. Tauan, vai no Gabi, Tauan. Por favor, cara. Ah, não. Tauan, eu e você, Tauan. Também. Você tem um modo mais forte, Tauan. Nossa. Nossa, mas... Nossa, tá com quanto de vida? 357. Você deve ter bem mais. Nossa, mano, mas o Tauan... Toma. Tô tonta, tô tonta. Tô pota, mano. Mano, o difícil é que eu tomo a gira sem direção, aí fica difícil até pra eu acertar, tá ligado? Ele não faz um zigue-zague ou um giro completo. Ele só gira, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que maluco, mano. Que cara maluco. Ele não faz um zigue-zague ou faz um giro completo. Eu tô doido, eu tô doido. Ele só... Ele gira entre ele mesmo, mano. Eu tô doido. Mano, se você perder com esse modo, velho, eu vou falar que você é muito doido, mano. Calma. Ah, então já pode falar. Você tá com quanto de vida aí? Oh, meu Deus, ainda porque eu não sei de vida. Tô tonta, é maluco, cara. Eu vou imitar o Tau... Meu Deus, velho. Olha como você tava jogando, Tau... Você girava entre você mesmo, ao invés de girar entre mim, mano. Meu Deus, mano, pô. É o famoso Beyblade, pô. 2x0, mano, z-cray, porque o tal, mano. Que vergonha, tá, perdeu o distinto superior, cara. Tem que se esconder mesmo, mano. Meu Deus, velho. Bom, Gabi, você é o último agora, o Gabi é o terceiro, tal, mano. É o segundo e eu o primeiro. Então, se liga que agora... Mano, Gohan. Tá, não peguei o Gohan, eu peguei o Thor. Nossa, o Thor, mano. Thor for power, cara. Quem morou? Eu só peguei, eu só peguei... Nossa, agora o Tauan... Você tá muito certudo, velho. Olha os modos que o Tauan tá pegando. O que que você pegou, Gabi? Mano, eu nunca joguei nesse áudio, velho. Uh, a Gabi pegou o Itigo, o modo completo, e você? A Gabi é mais forte. Eu peguei esse aqui, ó. Ah, tá, você pegou o Jin Yu, de Solo Levin. Mano, eu nunca vi esse personagem, velho. Ele é de Solo Levin. Não, não, o Gabi é mais forte. Não, acho que... O Gabi é mais forte. Não, a Gabi é a mais forte. A Gabi. A Gabi é mais forte. Quanto que você tem, Gabi? Eu tenho 204. Não, a vida ali no superior direito, Gabi. Ah, tá, tá. 544. A Gabi é mais forte. A Gabi é muito mais forte. Vai. 1, 2, 3, valendo. Bom, eu sou o mais fraco. Então, se vocês querem tirar... Se vocês querem tirar ponto de mim, agora não. Ih, não caiu aí não, Crazy? Ah, mano, só que ali... Não valeu, não valeu, não. Nossa, mano, não dá. Nossa, tá, mano. O que modo você tinha, então, mano? O Rimuru. Só que era a versão Slime. Nossa, não era o dragão lá monstruoso? Não. Beleza. Nossa, mas aqui, né, você tá insano. Tô acertando ninguém. Então, tá uma briga de cego, mano, aqui. Meu Deus. Eu vou jogar na P5, não tô nem aí. Aí coloca... Agora na minha cabeça fica a música de Dragon Ball. Foco Crazy. Oh, meu Deus. Foco Crazy, foco Crazy. Por que eu foco Crazy, mano? Eu já tô quase morrendo, mano. Sabia que eu tô tentando focar a Gabi. Não, porque se ganhar vai ficar 3 pontos, né, rapaziada? É, mas... Eu não vou ganhar. É impossível eu ganhar, cara. Meu modo era o mais fraco dos 3. Que são cor de vida. 10. Ah, caiu na grama. Já saiu, Gabi. Não, não. Mas não, não. Continua, continua. Se cair... O problema não pode fugir, tá ligado, da arena. Mas se cair por causa do PVP... Ah, morri, morri, morri. Fiquei com 192. Eu falei, o modo da Gabi era muito forte. Você tinha mais de 500 de vida, não é? Aham. Então, bom. Eu tinha 434. Gabi, 1. E vocês, 2. 0. Bora pra mais um round? Muito complicado, velho. Bora pra mais um round, mano. Tá, vai lá, Gabi. Você vai primeiro. Você pegou? Eu peguei dragão verdadeiro. Ah! Não! Caraca! Pegou o modo do remoto. Gabi, Gabi. É, eu sou bem forte. Oh, você é bem forte? Eu sei que você é bem forte. Caraca, tá, vai. Quem é o próximo é você, Gabi. É o Gabi. Se não for numa, você vai no outro, editor. Vai, vai no outro. Se não for nesse. Deixa eu ver se veio... Não veio nada. Então vai no outro. Beleza. Tá, pra eu sobreviver, eu tenho que pegar o Gohan, mano. Eu tenho que pegar o Gohan. Droga. Tô de Vegeta. Você. Nossa. Nossa, né? Você tá muito lascado, mano. Nossa, né? Tá muito... Beleza, mano. Você pegou o Gohan, tá, mano? Aham, eu já te pego o Gohan. Você nem avisou. Na hora que você morreu, você pegou o Gohan? Você sabia que o Gohan é o modo mais forte de Dragon Ball? Não. E você morreu com o Gohan? Aham. Então, eu acho que esse Tauan aí é meio... Esse é o Tauan, rapaziada. Palavras não bastam. Tem que se envolver. Meu Deus, velho. Bora aí, então, galera. No já. Puta, é a vitória da Gabi. Vai. Um, dois, três. Valendo. Mano, se todo mundo focar na Gabi, eu acho que... Que bom. Faz ideia aí. Nossa, não dá, mano. Olha o modo dela, velho. O modo dela arrebenta. Meu Deus, Gabi. O modo da Gabi é muito poderoso, velho. Gabi, você tá com a coisa de vida aí. E sei como ela tá, velho. Ela tá com o Rimuru, velho. É o Rimuru Supremo. Cadê? Caraca, Gabi. Você tá com a coisa de vida aí? Eu tô com 696. Nossa, já era. Perdemos, galera. Perdemos. Eu acho que perdemos, velho. Perdemos demais, velho. Se eu conseguir acertar, né? Pô, mas a Gabi tá com o PVP. Quem tinha um canal de PVP era a Gabi. Não tá com o PVP muito fraquinho, velho. Ah, faz tempo que eu não jogo. Meu, tô percebendo, velho. Boa, era pra você ter acabado com nós dois, mano. Tá, pra mim já era também. Falou, mano, Zipré. É, já era. Puts, eu com a teu coisa ainda. Não, tá safe. Não tem como. A Gabi, essa vitória é a Gabi, mano. Não tem nem como, velho. Nossa. É muito complicado, velho. O modelo é muito forte. Porra! Menina sortuda. Mas olha aí! Olha aí! Que agonia! Olha o PVP deles, velho. Nossa, mano. Que agonia, mano. Eu tô na F5, velho. Não sei jogar na F5, eu não vou voltar na visão normal aqui. Nossa, mano, velho. Ah, morri, mas... Tá, eu tô com dois, Gabi com dois e outros dois com zero. Então vai, Gabi, mais uma vez. Bom, agora é pra ver quem vai ganhar. Eu, Gabi, vai, vai. Cadê os dois? Que moto você pegou? Cadê eu? Cadê eu? Eu, como a gente vê. Granular. Nossa, perdemos, galera. Então, acabou os modos, né? Então, não tinha modo não, não tinha modo não. Granular. Tá. E você, Gabi, pegou? Ah, Gabi pegou. Pegou granular, né? Vamos fazer assim, então. Todo mundo coloca os modos que a gente pegou numa dessas. Coloca o modo mais forte que pegou, na real. Só o modo mais forte. Só o modo mais forte. Qual o mais forte do meu dragão verdadeiro, né? Não, você não precisa, Gabi. Você não precisa. Só o Gabi e eu. Ah, não preciso? Beleza. É. O meu mais forte, por incrível que pareça, foi o Zeus. Vai, Gabi, você é o primeiro. Eu? É. Beleza. Ah, lá. Beleza. Pra eu sobreviver, eu tenho que... Mano, pra eu sobreviver, eu tenho que pegar o Gohan, velho. Bom, é isso, Gabi. Vai dar pau a pau agora. Eita. Vai dar pau a pau agora. Vamos? Todo mundo pronto? Bora. Eu não tô vendo a Gabi, mano. Qual modo você tá, ou... Botão, né? Extinto. Extinto. E você? Ah, você pegou o Zeus. Zeus bombado. Eu pegou o Zeus, né? O Zeus completo. Bom, estamos com o modo mais forte de todos. Então... Mano, eu só não tô vendo a Gabi, velho. Vamos fazer assim? A final vale logo cinco pontos, mano. Só pra vocês dois se não ganhar também. Beleza, beleza. Um, dois, três, valendo. Lembrando, mano, a Gabi tá de granolar e o Gabi veio pra mim. Boa, Gabi. Essa beleza aqui, velho. O Gabi tá invisível pra mim, velho. Cadê? Não, mano, eu tô vendo todo mundo. Nossa senhora, velho. Mano, se eu morrer aqui, eu vou ficar muito magoado, mano. Eu tenho que acabar logo com a Gabi, velho, que ela é muito poderosa. Eu não entendo a mão da Gabi, mano. Nossa senhora. Ah, tem que ficar com o ETA na mão? É óbvio que tem que ficar com a espada na mão. Você vai bater como, velho? Ah, não. E aí, Gabi, quantos cês tão de vida aí? Eu tô com 325. Caraca. Mano, eu tô com 300. E você, Taua? É, 300. E você, Kray? Eu tô com um pouquinho também, mano. Eu acho que eu vou perder. Pode ir pra, velho. Nossa, mas na tua... Vamos fazer esse X1, vamos fazer esse X1. Quem vem comigo? Taua já veio. Não, 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 não. Taua já veio. Eu falei, quem veio com o X1? O cara parou na minha frente, mano. Bom, esse pedaço... O Gabi tá invisível pra mim, mano. Então eu entro, então eu entro aqui. Vem aí, Gabi. Nossa senhora. Tá? Só tô vendo o ETA na mão dela, velho. Eu tô batendo nela, que você deve estar com a versão anti-grado. Se pá, eu vou perder. Nossa, Gabi, você tem quanto de vida, velho? Ela tá pulando. Boa, Gabi. Vamos, Gabi. Agora só falta o Gabi. Beleza. Ah, não, não, não. Quem é, Gabi? Beleza. Ai. Nossa, pior que eu tinha conseguido pegar as costas. Eu tô pegando muito as costas do Gabi, velho. Beleza. As Blame Play de batagana. Ai. Ai, eu vou pra mim. Como? Ai. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Caraca, mano, que insano. O PVP dessa área é muito incrível, cara. Quem gosta de porrada dessa área aqui, tem um PVP monstro, velho. Vamos fazer algo mais legal agora? Cada um escolhe um modo e a gente vai pro PVP final. Escolhe um modo. Eu vou dar a chance... Cada filho conhece essa área, velho. Eu vou dar a chance de vocês pegarem o modo que vocês quiserem, tá ligado? Pode escolher aí. Todo mundo entra no GM. Eu já escolhi o meu. Eu vou de Gorham mesmo. Eu sou fanboy do Gorham. Eu peguei. Eu... Eu peguei o... Dropa o seu modo aí. Dropa o seu modo aí. Deixa eu ver. Ah, você pegou esse daqui. Você pegou o Din Yu. Ó, Monark 2. Não faço ideia de qual eu pego. Sei lá, mano. Mano. Você quer a dica? Eu nunca já conheçado, então eu vou com o Jiren. Eu vou com o Jiren. Eu pego. Não, o Jiren é fraco. Já estou falando. Jiren é fraco. Ó, Gabi. Ó, o Ichigo... A gente manda aqui e é forte. Ó, o Ichigo... É... Trishin Kai é muito forte. Eu acho que ele entra no top 3 dos mobs mais fortes da Adam. Você quer um legal, Gabi? Tem o Gas. O Gas e o Granolato também é bem legal, tá ligado? Beleza, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou com o Gas aí. O Gas dá quanto de força aí? Ela dá 9 de força. É, então é uma moda bem legal. Vamos aí? Bora. Eu vou com aquele que eu tinha pegado mesmo. Você vai com esse daí mesmo? Vamos então. Um. Acho que vou. 2. Nossa, a Gabi ficou invisível. Meu Deus. Então... Caraca, peraí. Boa, boa, boa. Vai, vai. Aê, do Ichigo. Bom, agora sim, estamos com o modo mais forte, ó. Tem o Tauan aqui que está de Rimuru. Tem o Gabi que está de Gags. Tem a Gabi que está de Ichigo. E tem eu que estou de Gohan. Então é isso, praticamente. Vai. 1, 2, 3. O pau vai retornar. Valendo. Quer fechar X1 ou todo mundo se batendo? Vem. É, tanto faz. É, tanto faz para mim. Toma, para de bater na mão. Toma aí na espada. Não, e aí, galera. Escolha aí. X1 ou todo mundo se batendo, velho? Não, vamos X1 que é mais fácil, né? Então tá, estou no canto. Quem quiser vem comigo. Eu e o Gabi. Peraí, peraí, peraí. Ih, já veio a Gabi. Vem a Gabi. Gabi, toma. Nossa, que saudade de tirar PVP com você, Gabi. Toma. O problema é que agora eu estou pior, né? Tô. Agora a Gabi passou o tempo e já foi desaprendendo a jogar, mano. Beleza? Nossa, mas os modos... Vou voltar a jogar. Nossa, tem mesmo, Gabi. Mas aqui... Mas a Gabi estava procurando mais eu do que eu estou acertando agora. Seu nick está bugado, seu nick está bugado. Meu nick está bugado, e agora? Dá barra Q e o zaguei aqui para a moda. Tá, tá aí a Gabi aqui no... Tá aí a Gabi insana. Gabi, quanto você está de vida, pelo amor de Deus, Gabi? Eu estou com 8. Bora, toma, bora. Nossa, 30. Então já era, então. Vitória é minha contra a Gabi. Eu achei que eu tinha tomado mais tapa. Agora é os dois, para ver quem vai na final comigo. Caraca, Gabi, você jogou bem até, mano? Eu fico... Você ficou quanto? 400. Dá quanto de vida? Mano, calma aí. 400 de vida. Foi feito de cego aqui, velho. Nossa, mano. Ô, mano, eu queria jogar uma fazendo o Butterfly Click, mano. Porra, velho. Ô, Gabi, se eu te falar que você não deu nenhum o dono até agora. Nossa. Ai, é sacanagem, mano. Nenhum mesmo, Toma? Nenhum. Zarinho. Calma aí, calma aí. Já vamos morrer, então. É, já era. E quando ele não te dá dano, aperta Z, rapidão, Toma. Vê quanto é a sua resistência. Cinco. Só tá safe, velho. Pode bater. Caraca, tá bom, mano. É, velho. Já era, já era. Tô com 85 de vida. Pode matar, pode matar. Calma aí, Toma. Bora, Crédio. Tá com quanto de vida aí? Inteiro, né? Aham. Então vai. Um, dois, três. Falendo. E eu dou dano aí? Não. Eu não dou dano? Não. Ah, você deve tá com a resistência bugada, se pá, então. Mano, você não tá tomando dano. Tá bugando de alguma forma. Mesmo batendo muito nele, mas eu acho que esse daqui eu vou perder, velho. Nossa, toma aí. Para de girar que nem doido, cara. Meu... Meu Deus. Eu fiquei parado e você não me acertou, mano. Meu Deus, cara. Ele só gira, mano. Ele não deve mirar. E até agora não te tem nada de vida? Não. Aí, galera, então. Encontramos aí um pequeno bug. É isso, mano. Toma, tá aí. Não tem mais vida, não. Bom. Tá explicado por que eu perdi agora. Tá bugado, mas... Essa é a hora que o PvP começou. Tá bugado. Não tem mais rápido, hein? Então... Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado.